Oi pessoal, bom dia! Vamos começar a nossa rotina? Pegue o caderno de português, vamos começar aí as nossas atividades. Hoje é dia 13 de 5 de 2020. Fazendo o cabeçalho aí pessoal, colégio, evolução e crescimento, Mogi das Cruzes, vírgula 13 de maio de 2020. Esse é o nome, disciplina, dois pontos, português. Pule uma linha, exercício 1. Vocês vão escrever uma redação e o tema é meu sonho. Então você vai falar sobre o seu sonho, mas você precisa usar 15 linhas, tá bom pessoal? Pessoal, faça o texto observando pontuação, ortografia, começo, meio e fim. Então, quando você concluir o seu texto, feche o caderno de português e volte para fazermos a outra disciplina, tá bom? Caprichem no texto. Caderno de matemática pessoal, cabeçalho, colégio, evolução e crescimento, Mogi das Cruzes, vírgula 13 de maio de 2020. Esse é o nome, disciplina, dois pontos, matemática. Pulou uma linha, exercício 1. Subtraia as operações. Então, pessoal, nós estávamos fazendo exercícios de adição. Hoje nós vamos trabalhar com subtração. Mas é o mesmo princípio de organização no espaço. Por quê? O que está antes do sinal de menos vai em cima e o que está depois do sinal de menos vai embaixo. Você precisa armar essas contas no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Letra F. Letra F. 4.699 menos 3.212. Letra G. 3.698 menos 2.544. Letra H. 2.147 menos 1.889. Letra I. 2.336 menos 2.178. Letra J. 5.896 menos 4.997. Então, pessoal, armem as contas e não se esqueçam de se atentar ao sinal. Não é conta de mais. É de menos, tá bom? 1. 2. 3.